E como recompensa a todos que participaram, o filme foi um grande sucesso. Depois do Bop Carioca, chega a vez da tropa de elite paulistana a inspirar uma produção de cinema. A Rota é o tema do primeiro filme do diretor Elias Júnior, baseado no livro Matar ou Morrer. Um novo filme policial causa polêmica. É o Rota Comando. Depois do sucesso de Tropa de Elite, o filme mostra a rotina da tropa mais enérgica da Polícia Militar Paulista. Depois de Tropa de Elite, Cidade de Deus, cineastas brasileiros investem em novos roteiros que mostram a violência urbana no país. Estão sendo produzidos um filme sobre os ataques criminosos do PCC e outro sobre a Rota, um batalhão da Polícia Militar de São Paulo. O sucesso clandestino do filme sobre a Rota, a Tropa de Elite de São Paulo. Já tem um milhão de cópias nos camelôs. Uma reportagem especial. Uma superprodução independente que ainda nem chegou às telas, virou sucesso no mercado paralelo. O filme Rota Comando conta a história do batalhão Tobias Aguiar, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, a mais temida da década de 70. As cenas são fortes. E mostram a Rota nos tempos em que adquiriu fama de grupo de extermínio. A história foi baseada no livro Matar ou Morrer do deputado Conte Lopes, ex-capitão afastado da Rota em 85 e que também atua no filme como comandante do pelotão. A produção independente, a do diretor Elias Júnior, custou cerca de 560 mil reais, nenhum centavo de patrocinador. Quando o diretor financeiro, o diretor de marketing, pegava o projeto e falou, poxa, mas é da Rota, Rota Polícia? Nós estamos fora. Foram 11 meses de filmagens. Somando-se o tempo de edição, o filme levou cerca de dois anos para ficar pronto. Falta de dinheiro, dificuldades nas locações e até acidentes atrasaram a produção em mais de quatro meses. Inclusive o capotamento durante a gravação de uma cena acabou fazendo parte do longa-metragem. Era uma perseguição. O carro tombou numa curva fechada. Os atores ficaram levemente feridos. O sangue, o socorro dos bombeiros, tudo real. Por enquanto, o filme está fora das telonas. O DVD foi distribuído apenas para locação e venda. Mas a cópia pirata já é encontrada nos camelôs desde o lançamento. Quanto é? Cinco. Cinco? Dez por dez. A polícia militar não interferiu na produção e não quis comentar o filme. Nosso lema é dignidade acima de tudo. Rota!